Olá pessoal, eu sou o Carlos Magserve, hoje vou estar postando mais um vídeo para vocês, depois da vinheta. Quero pedir para vocês, inscreva-se no canal, checa do vídeo aqui, é só apertar o botão de inscreva-se, você já ficou inscrito, em seguida aperta o sininho, aí vai estar lá, nenhum, personalizado ou todos, você coloca todos, tá? Porque todos os vídeos que já tiver ou forem entrando vídeos novos, você vai receber uma notificação, ok pessoal? E aqui pessoal, ó, dá um clique aqui, ó. Olá pessoal, eu sou o Carlos Magserve, hoje vou estar postando mais um vídeo para vocês aqui, falando sobre a Serra Mármore, da Makita, tá? A 4100 KB, tá? E aqui tem o guarda-pó, certo? Tem um coletor de pó, essa aqui, ó. Certo pessoal? Recebi ela pelo correio, né? Comprei ela no Mercado Livre, tá? E hoje eu já vou fazer um teste, só abri ela da caixa para ver só, mas não pus na tomada, não fiz nada, tá? Vai ser tudo agora, tá? E ela pega até um disquinho de 5 polegadas, tá? Vamos abrir aqui. Primeiramente, Coletor de pó. Ok pessoal? Em segundo. Ela acompanha um disco. Tá? Por sinal, um disquinho muito bom, viu? Ó. Corta até concreto. E vem essa roelinha junto aqui, ó. Para você fazer a adaptação se for preciso. Ó. Vem o manual, né? A nota fiscal eu já guardei. E aqui tá ela. Ó. E aqui tá ela, pessoal. Como vocês podem ver. Bonita, né? Espero que, além de ser bonita, seja eficiente. Tá? Vamos ver se realmente ela... Não deixa o pó se esparramar. Tá? Porque nos vídeos aí, cortando para valer, eu não vi nenhuma, tá? Fazendo isso. Então, eu vou fazer esse teste. Tá? Vou cortar ali uma pecinha de cerâmica. E a gente vai ver como que ela vai proceder. Tá? Ó. Botão de segurança. Tá? Ele não aciona enquanto você não apertar o botão de segurança. Tá? A regulagem ficou mais prática agora, que é uma alavanca, né? Muito mais rápida. Mais eficiente. Tá? O peso dela é bem mais leve. Tá? Porque eu tenho uma de out aí. E ela é bem pesadinha, viu? Tá? Aqui, ó. Vira pro lado que você quiser, né? Pra não te atrapalhar. Aqui, ó. O encaixe do pó. Ó. Certo? Aí, ó. Se você quiser pôr pra frente, pro lado esquerdo, pro lado direito, pôr pra trás. Aí, vai de você na posição que você estiver trabalhando. Certo? Certo? E aqui tá a chave dela, pessoal. Aí, vem a chave allen aqui, ó. Fica fixada aqui. Agora, a gente, vamos ver se é fácil a instalação do disco, por causa desse suporte aqui. Vamos ver. Deixa eu afastar um pouquinho mais a câmera. Deixa eu afastar um pouquinho mais a câmera. Com essa chave fixa aqui, você segura no recorte, tá? Que tem aqui nessa roela. E com o parafuso allen, você segue a flechinha pra soltar. Não soltou ainda. E aí, agora soltou. Agora, vamos tirar a porquinha, né? Vamos colocar o disco. É mais prático, porque ela tem... É tipo um quadradinho, né? Ela já faz o encaixe. Agora você entra com o parafuso, ó. E gira pra esquerda. Aí, agora chegou no final. Agora eu ponho a chave de boca aqui. A chave fixa. Vamos deixar girar. E tá apertado. Então, tá aí, pessoal, ó. É bem prático, viu? Então, agora, a gente vai partir pro teste. Pessoal, eu peguei um piso no revestimento quebrado, tá? Vou prender a peça na mesa. Só pra dar uma seguradinha, só. Se fosse um piso novo e eu fosse fazer isso aqui, ó. Eu colocarei um pedacinho de borracha aqui, ó. Tá? Pra não riscar o revestimento. Tá? O que eu vou achar? Não vai atrapalhar. É isso aí. Vamos furar o guardapó. O pino dela é de 20 amperes, tá? Vamos furar o guarda. E aí Vamos furar o guarda. Se inscreva no canal O que aconteceu aqui pessoal, é que a régua que eu pus não deixou a Makita deitar com o suporte que segura o pó. Vou tirar e vou fazer outro teste. Agora sim. Vou tirar e vou tirar e vou tirar. Vou tirar e vou tirar. É pessoal, agora fez menos pó, mas mesmo assim ainda solta um pouco ainda, a não ser que usar o aspirador de pó. Um bom aspirador de pó que suga bem, porque aí ele vai conseguir chegar até lá no começo do disco sugando e vai, né? Mas caso contrário, acredito que ainda mesmo assim solta um pouquinho ainda. Taca o guarda pó, pelo jeito analisa bem, tá? E aí 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 testar ela no chão, vamos ver como ela vai proceder, agora vou tomar a D-out, vamos ver como ela vai proceder. Vamos ver o que ela vai proceder. É bem mais poeira, espero ter ajudado vocês com esse vídeo, caso vocês estejam interessados a comprar a matrita 4100KB com o coletor de pó, ameniza um pouco com o coletor, ameniza, mas não faz milagre não, a não ser que usar o aspirador de pó, meu aspirador de pó enguiçou, então eu fiquei sem, senão eu ia fazer o teste para mostrar para vocês, ok pessoal? Espero ter ajudado vocês, deixa o seu joinha abaixo do vídeo aí, inscreva-se no canal se você não for inscrito, em seguida aperte o sininho para ser notificado de novos vídeos, ok pessoal? Um grande abraço, fica com Deus!